Gilberto Rodrigues de Castro Júnior não quer o choizinho, pois dentro da... Bateu em fio, Jadson. O toque de cabeça do Clamber pro gol... Clamber, gol do Corinthians. Pro torcedor corintiano, valeu a demora. Empurra ali, puxa aqui, reclamação a colar, e a zaga acabou dando bola e deixou o Clamber em situação boa pra receber um passe do Jadson, que está firme pro fundo do gol. Clamber, camisa 3, abre o placar cedo, o Corinthians em Manaus. É o primeiro gol do Clamber da Copa do Brasil, o Corinthians faz 1 a 0. Grande batida do Jadson, e você sabe que até esta segunda fase da Copa do Brasil, o visitante, Corinthians, se venceu o jogo por dois gols ou mais de diferença, elimina o jogo de volta, com 7 minutos faz 1 a 0. Então, dá um bom passo pra isso, o jogo que começou a ser disputado, o Nacional se mexendo. Leve ele vindo ao João Petros e esse entendimento tá de palavra. Vem aí o time do Corinthians, está no Bruno Henrique, bateu pro gol, bateu firme no gol do Guerreiro! Gol do Corinthians! E vai praticamente o time inteiro abraçar, foi uma arrancada a partir de uma bola tomada pelo Bruno Henrique. Deu mole também o Chapinha Quando o Henrique bateu, o goleiro Jairo rebateu Encheu o pé, meteu o pico da bola Guerreiro pro fundo do gol É, Guerreiro tava precisando de gol Guerreiro marcou apenas um gol esse ano Contra o Paulista lá no longínquo 22 de janeiro Teve machucado Desencanta, o torcedor comemora E por isso até o time vai dar a maior força pra ele O gol de centroavante que tá presente na área E como sabe que a fase não é boa Pico na bola e não inventa a moda Nem que batesse dele e entrasse Ele ia tirar 60 quilos das costas dele Romarinho Wagner Outra vez com Romarinho Giro Vai bater pro gol de pé esquerdo Que frango hein Gol Romarinho Gol do Corinthians São nove agora na temporada Dividido com o Jair O time volta pro segundo tempo Cheio de vontade Vai pra cima Começa a juntar o gol E aí numa infelicidade Gol do Jair Começa em palavra Vamos lá E aí E aí E aí Aaaaaaah!